Fala galera, estamos começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Rodrigão e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como montar bons times no FIFA 22. Eu vou ensinar definitivamente a todos vocês a montarem bons times dentro do jogo, beleza? Então, antes de eu começar com o conteúdo, vou pedir pra vocês esmagarem o like aqui no vídeo. O like de vocês faz muita diferença e também me motiva a trazer cada vez mais conteúdo aqui pro canal, beleza? Então, sem muita enrolação, se inscreve no canal que é novo por aqui, deixa o likezinho e vamos começar com o conteúdo do vídeo. Quer comprar ou vender coins pra reforçar o teu time no Ultimate Team? Gusta a Coins, o melhor preço do mercado, o link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom galera, vocês já estão vendo a tela do meu computador aqui. Como eu disse, cara, aqui eu vou ensinar em detalhes a montar bons times. Se vocês têm algum amigo que estão começando no FIFA ou que têm dúvidas sobre como montar o time, peguem o link do vídeo e mandem pra ele que eu vou ensinar tudo detalhadamente, tá? Eu montei esse timaço aqui, claro que, pô, 4.735.500 coins. É muito dinheiro, então a maioria da galera não vai ter essa grana. Mas aqui eu montei um timaço e linkei jogadores de diferentes ligas. Diferentes ligas e nacionalidades. Então assim, primeiro galera, o entrosamento do time é muito importante. Então aqui o time está com um send de entrosamento. Lembrando que eu estou usando o Futibim aqui, um site, que é bem importante pra quem quer montar times. Tem bastante coisa aqui nesse site, então é bem interessante pra quem joga o FIFA Ultimate Team. Então primeira coisa, o time foi com um send de entrosamento, que é muito importante. Segunda coisa, todos os jogadores estão com mais de 9 de química. Ali, podem ver que tem escrito ali embaixo, ó, Shen9, que é a química do jogador. O Kim Paymeer está com 10, por exemplo. Porque ele está com link verde com o Mbappé. Eu já vou explicar sobre isso. Todos esses jogadores aqui estão com 9 de química. Mas quando eles fizerem 10 partidas pelo time de vocês, eles vão ganhar o boost de lealdade. E eles vão ficar com 1 a mais de química. Então olha só. A lealdade desse escudinho aqui, tá? Eu vou clicar aqui. Então, digamos que todos os jogadores fizeram 10 partidas pelo clube de vocês. Todos vão ficar com 10 de química, né? E como que faz aí... Assim, como que faz pra ficar com 10 de química? Eu já falei, são 10 jogos, né? Mas qual a diferença que tem ficando com 10 de química? Eu vou clicar aqui no Neymar, por exemplo. E aí a gente tem assim, rapaziada. Várias cartinhas aqui que vão dar boost nas notas do jogador. Por exemplo, o Neymar tem 91 de pace, que é a corrida, né? Vamos aqui em finalização, olha só. O Neymar, ele tem 83 de finalização, tá, rapaziada? E aí o que acontece? Eu vou usar uma cartinha nele aqui de caçador, tá? Aqui no site até dá pra ver qual é a mais usada, ó. Hunter. Caçador mesmo é a mais usada no Neymar, que todo mundo usa. Então eu vou usar aqui, ó, Hunter, ó. Caçador. Ele foi pra 99 de velocidade e 99 de aceleração. Ficou tudo 99 de correria. E o chute dele, que era 83, foi pra 93. E isso só acontece se ele estiver com 10 de entrosamento. Aqui, ó. Aqui eu vou botar o Neymar com 9 de entrosamento. A velocidade dele, o pace, sai de 99 para 98, ó. Se o Neymar estiver com 8 de química, baixa mais. Esse boost, né? Se o Neymar estiver com 7 de química, baixa ainda mais, ó. 6 de química, baixa ali. Galera, pra mim, o mínimo de química que um jogador pode ter no time é 6. Mas o aceitável é de 7 pra cima, tá bom? Aí 5 já vai ficar zoado, cara. De 5 pra baixo vai ficar bem zoado. Se ele ficar com 2 de química, olha só. Além dele não ter o boost, ó. Olha só, jogador que fica com menos de 2 de química, olha o que acontece. Ele ainda toma downgrade nas notas. As notas ficam piores, cara. Ó, 3 de química. Notas piores também. 4 de química. Fica 1 a mais de pace e 1 a mais de chute. Mas como eu disse, pra mim, o aceitável, pra mim, bom é acima de 7. Aceitável é 6. Mas o ideal, cara, é conseguir botar 9 e 10 de química. Aqui eu fiz um time onde todos ficaram com 10 de química. E é um time monstruoso, né? E aí vocês vão perguntar, Rodrigão, o Mbappé tá de volante nesse teu time? Galera, essa daqui é apenas a formação inicial do time. Por exemplo, o Mbappé, se liguem só, a posição inicial dele é atacante. A posição padrão dele, desculpa, é atacante. Então, assim, ele tá como volante aqui. Ele tá como CDM. CDM, traduzindo pra português, a posição é volante. Então, no FIFA, a gente pode trocar as posições dos jogadores. Só que tem algumas que não são possíveis, que não é possível trocar. Então, por exemplo, atacante, ó. Eu tô aqui nessa setinha, ó. O Mbappé começa como atacante. Se ele ficar como atacante aqui nessa posição de volante, ó. CDM, nessa formação que eu montei. Essa 4-3-3, pra mim, é uma das melhores pra montar times híbridos. O que é time híbrido, Rodrigão? Time híbrido é quando tem jogadores de ligas diferentes e nacionalidades diferentes. Dentro do FIFA, jogadores que são da mesma liga, eles têm química entre si. Por exemplo, Neymar é da mesma liga do Mbappé, beleza? Só que ele é de liga diferente do Cristiano Ronaldo e nacionalidade também. Então, podem ver que ficou uma ligação vermelha entre eles. Ou seja, eles não têm link. E aí, isso diminui a química entre os jogadores e o entrosamento. Se eu tirar o Mbappé e o Bruno Fernandes, olha só como fica... A ligação do CR7... A química do CR7 fica a 7 e o do Neymar, a 4. Não dá pra jogar com o Neymar assim. Porque ele não tem ligação com o CR7. Só que daí eu botei o Mbappé no time, que é da mesma liga do Neymar e mesmo time, olha só. Eles são da mesma liga e aí eles dão link amarelo, quando são da mesma liga. Só que se eles são do mesmo time ou mesma nacionalidade, o link fica verde. Link verde é o melhor link possível. E aí o Neymar foi pra 10 de química. Como ele tem uma ligação verde e uma vermelha, a química foi no máximo. Porque a verde conta bastante, beleza? E aí eu botei o Bruno Fernandes aqui porque é do mesmo time e mesma nacionalidade e mesma liga do Cristiano Ronaldo. Beleza, rapaziada? Aqui, por exemplo, olha o Kanté. O Kanté é da mesma liga do Bruno Fernandes. Mas eles são de times diferentes e nacionalidades diferentes. O que aconteceu? O link ficou laranja. Ou, é laranja, né? Não é amarelo, é laranjinha. E aí aqui o Salah, o Salah ponta direita, olha. Ele é egípcio e ele é do Liverpool. Ele não dá link verde com o CR7 e nem com o Kanté. Mas ele dá link laranja porque eles são da mesma nacionalidade. E como o Salah tá tendo apenas duas ligações laranjas, o link dele foi pro máximo. O link não, a química dele foi pro máximo, beleza? Voltando a falar sobre a posição, Mbappé, ele é centroavante. Originalmente. Só que eu não tô usando ele de centroavante, ó, atacante. Eu tô usando ele de volante. E aí o próprio site já me bota. E é assim. Então a gente tem cartinhas de troca de posição dentro do FIFA. No Mbappé, ele começa como ST, centroavante, né? A gente vai ter que usar uma cartinha de troca de posição. De ST, que é centroavante, pra SA, que é segundo atacante. Ou CF aqui, né? Em inglês. Aí a química dele continua 3, porque ele tá como volante ali, tá vendo? CDM. Então o que eu tenho que fazer, tenho que transformar ele de SA pra meia. Que é de CF pra CAM. Aí o link foi pra 6, ó. Só que volante aqui, ele tá como volante. Então eu tenho que transformar ele de meia pra meia central. Aí ele já foi pra 9 de química. Pra ele ficar com 10, eu tenho que transformar ele de CM, que é meia central, pra CDM, que é volante. Ele ficou com 10 de química. Rodrigão, é possível comprar uma cartinha que troca direto de ST pra CDM? Não. Não é possível. Beleza, galera? Então tem que fazer as trocas na sequência aqui, ok? Neymar é ponta esquerda, Rodrigão. Eu posso transformar o Neymar em atacante? Não. Porque olha só. Jogador que é ponta esquerda, meia esquerda, ou MAE, que é meia atacante pela esquerda, ou MAD. Eles só trocam, eles só viram 3 posições. Olha só. Tão vendo aqui nas setinhas, ó. Que seria LF, que daí seria meia atacante pela esquerda em português. LW, que seria ponta esquerda, ou LM, que seria meia esquerda. Então percebam que o Neymar tá com 1 de química, como meia esquerda, aqui na posição de atacante. Se eu boto ele como ME, ele vai pra 2 de química, aqui como atacante. E se eu boto ele como ME, que é meia atacante pela esquerda, que seria o LF aqui, ele vai pra 4 de química. Só que ele não tá com ligação full, né? Ó. Então se vocês querem botar um jogador que é ponta de atacante, é possível até. Só que ele vai chegar no máximo a 6 de química, se vocês fizerem duas ligações verdes, ó. Ou uma ligação verde e outras laranjas, né? Dá pra chegar no máximo a 6 de química. E mais com o bônus da lealdade, fazendo 10 partidas, né? Ele continua com 6. E se vocês botarem um treinador, por exemplo, se eu adicionar aqui um manager da liga... Da liga do Neymar, galera. Tem mais isso daqui ainda, né? São muitos detalhes, né? Se eu adicionar um manager aqui... Pô, mas não vai mostrar nenhum aqui, cara. Aí. Ó, olha só. O Neymar saiu de 6 de química pra 7. Porque treinador da mesma liga ou mesma nacionalidade dá um a mais de química pros jogadores. Beleza? Bom, acho que ficou claro isso daqui, né? Essas ligações e trocas de posições. E treinador também... Pô, Rodrigo, mas aí se eu botar um treinador da liga francesa... E ele sendo francês... Ele vai dar bônus pro Mendy, que é da liga... Que é da liga... É... Espanhola? Sim, vai dar mais um de química. Por quê? Mais um de entrosamento ali, né? Por quê? Porque eles são da mesma nacionalidade. São franceses. Com o Varane também ele daria o link. Com o Kimpembe. Com o Donnarumma ele daria o link também, porque são da mesma liga. Com o Alker. Esse treinador daria mais um de química? Não, não daria. Por quê? Porque ele é o treinador da liga francesa e francês. O Alker é da liga inglesa e inglesa. Então não dá química. É... Com o Kantê ele dá química, porque ele é francês. Beleza? Bom, acho que ficou bem explicado isso, né rapaziada? Lembrando que essa formação aqui é só inicial, tá rapaziada? Por isso que o Mbappé pode começar como volante, que é pra dar química. E aí essa 4-3-3 aqui, eu geralmente nem uso ela no jogo. Tanto é que a gente vai na parte táticas, a gente vai modificar. E aí, em game, digamos assim, em jogo, eu organizaria esse time aqui numa 4-2-2-2 aqui, que eu vou mostrar pra vocês, o time ficaria assim, ó. Isso aqui é só pra começar a partida com todo mundo. O time com 100 de trozamento, jogadores com 10 de química. O time ficou top. Eu vou mostrar isso com times mais baratos também, tá bom? Aí o que a gente faz? Eu vou botar aqui essa 4-2-2-2, que eu venho gostando bastante de usar ela. E aí dentro do jogo, como eu vou salvar nas minhas táticas ali, o meu time ficaria assim, ó. Ficaria assim. Ó. Ficaria bem assim. Cristiano Ronaldo de atacante, Neymar, Salah de meia pela direita, Mbappé meia pela esquerda, Bruno Fernandes de meia central, Kantê volante. E aí, ó. Eu não começo o time assim, já direto na formação, porque olha só. O Salah ia ficar só com 2 de química, o Neymar ia ficar com 3 de química, o time ia ficar com 92 de trozamento, Mbappé com 8. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é importante fazer aquilo ali que eu mostrei pra vocês, tá bom? De linkar os jogadores certinho. Aqui mais um time, ó. Aqui um time humilde, né? De 171k. Então, bem acessível aí. Eu montei pra mostrar pra vocês, aqui também é mais um time híbrido. Por que que é time híbrido, galera? Porque tem jogadores da liga espanhola e tem jogadores da liga inglesa. Pô, na verdade ficou só um da liga inglesa aqui, né? Não, dois. Pogba também. Não, mas show de bola. Então, é um time híbrido, porque tem jogadores de ligas diferentes. Dá pra fazer até 3 ligas aí. Dá pra linkar. Só tem que quebrar um pouquinho a cabeça, né? E ver as posições também. Então, aqui. Vinícius Júnior, Valverde, todo mundo com 10 de química, pegando a lealdade, que eu já mostrei pra vocês. Eu não vou botar escudinho em todos. E aí fica o time no talo ali, todo mundo certinho. E aí seria a formação inicial. Podem ver o Griezmann, a posição inicial dele no jogo, é a centroavante. Mas aqui eu botei ele de meia central, ó. CM. Que é pra poder ficar com 10 de química, né? E aí, in-game, que é dentro do jogo, eu mudaria a tática, né? Arrumaria mesmo na configuração de tática ali. E o time jogaria nessa formação, ó. Vinícius Júnior pela esquerda, Griezmann pela direita, pra bater, fazer o chute colocado, né? Dembélé de atacante. Ó, se eu começasse já com essa formação, o time ia ficar com 75 de química. Dembélé com 5 de química, Pogba com 3. Entenderam, rapaziada? Por isso é importante... Ó, o Homem Saka com 3. Então, por isso é importante saber montar o time. Time é importantíssimo saber montar. Beleza, galera? Acredito que tenha ficado bem claro pra vocês. O Futebol é um site bem legal, por exemplo. Eu vou tirar o Vinícius Júnior daqui, ó. Dessa posição. Aí, ativo uma luzinha aqui, ó. E aí, eu clico nessa luzinha, o próprio site vai me dar referências de jogadores que eu posso usar nessa posição, ó. Ele me mostrou o Hazard, Vinícius Júnior informa, ele já mostra o preço do jogador. Ó, Vinícius Júnior informa ali. Vamos ver como é que ficaria com o Hazard. O Hazard ficaria no talo também, porque é ligação verde com dois jogadores, né? Benzema e Valverde, porque são do mesmo time, mesma liga. Aí tem outras opções. Carrasco, Ansufati. E aí vai. Beleza, rapaziada? Espero que esse vídeo aqui tenha ficado claro pra vocês. É um guia definitivo sobre como montar bons times. Tem muita gente que me pergunta o que o Griezmann tá fazendo de meia central? O que o Mbappé tá fazendo de volante? Lá naquela formação inicial que eu mostrei pra vocês. Então, é por isso, caras. É pra dar link, pra organizar o time e a parte da tática na hora de jogar mesmo fica diferente. A gente organiza certinho. Beleza, galera? O vídeo ficou longo, deu bastante trabalho. Espero que vocês curtam assistir. Deixa um comentário, cara. Se esse vídeo aqui ajudou vocês, velho. Se tu assistiu e gostou do vídeo, mano, deixa um comentário. Ajuda muito o engajamento do vídeo. Compartilha nos grupos de FIFA. Tamo junto, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu! E valeu! E valeu!